Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista e especialista das doenças do intestino. Neste vídeo eu quero falar sobre a pimenta. O que é que não te contaram? Antes de começar esse interessante vídeo, eu quero convidar você que não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se. É gratuito, você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas e algo que eu vou te pedir que para você é irrelevante, você não vai se cansar, mas para nós é muito importante. Dê um like, curta esse vídeo, que isso aí nós vamos conseguir com isso alcançar muito mais pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e na verdade ele ajuda a impulsionar ele para outras pessoas que possam ter acesso. E na descrição do vídeo embaixo, quem quiser fazer parte de um grupo exclusivo, é gratuito, do nosso Telegram, que eu trago orientações práticas do dia a dia, de pacientes, de cirurgias, de algumas medicações, se você quiser, será muito bem-vindo. E para finalizar essa parte inicial, no Instagram, quem não faz parte do nosso Instagram é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Vamos lá. Pimenta. Comer pimenta, consumir pimenta, o que é que não te contaram? Primeiro de tudo, para não ficar um mal entendido ou alguém saindo dizer que o doutor Fernando Lemos diz que pimenta faz mal, vamos abrir um parênteses muito importante. O consumo da pimenta tem muitos benefícios, muitos. Só que na verdade, já está, me perdoem o termo popular e coloquial, está manjado tanto vídeo falando apenas dos benefícios da pimenta. A pimenta é bom para a cognição, para a memória do cérebro. Tem muitos estudos mostrando que melhora o fluxo circulatório e fluxo cerebral. A pimenta é boa porque ela auxilia na reposição de vitaminas, tipo do complexo B, complexo A. Ultimamente descobriram que também ela auxilia a metabolização e absorção de vitamina E, que é muito importante para uma série de coisas, inclusive a parte da espermatogênese, que é a parte da formação dos sêmenes em homens. Sim. A pimenta, ela auxilia em algumas dores articulares. Verdade. A pimenta, ela produz endorfinas cerebrais que podem melhorar o humor. Tem pessoas que são um pouco depressivas, pessoas que estão passando por situações meio indesejáveis. É bom? Realmente é bom. Para auxiliar na parte da alimentação, uma certa digestão um pouquinho mais fácil. É verdade? Também é verdade. E tem muitos outros que eu poderia falar aqui, por exemplo, o efeito mais famoso que está sendo divulgado hoje em dia por muitas pessoas, donos de academia e pessoas que trabalham com a parte da atividade física, né? Porque a pimenta é termogênica, né? Ela aumenta o metabolismo, ajuda a perder peso, aumenta a tua disposição, entre muitos outros benefícios que eu não citei aqui. Mas o que eu quero falar hoje, pessoal, é sobre o consumo excessivo da pimenta. Aquelas pessoas que usam muita pimenta ao longo da semana, ou muita pimenta durante o dia, que você sabe que você come a comida e você sente aquele sabor da pimenta, aquela coisa que está mais acima do aceitável, ok? Mas apenas uns detalhes iniciais aqui. Todas as pimentas são iguais? Obviamente que não. Então, talvez nós poderemos fazer um vídeo mais agente falando sobre as famílias das pimentas, né? Por exemplo, você está apenas duas famílias aqui para vocês poderem entender. A família Solanácio, que são as pimentas mais fortes, tipo a Malagueta, Dedo de Moça, Jalapenho, Tabasco. São pimentas gostosas, mas são pimentas mais ardidas, mais fortes, né? E tem a família Piperácio, que talvez é a mais conhecida, que é a pimenta do reino, né? Tem a preta, tem a branca, tem a verde. Na verdade, essa coloração preta, branca, verde, é tudo a mesma coisa. É só o processo de maturação e o processamento que é diferente. É que nem você falar do pimentão verde, amarelo, vermelho, é a mesma coisa. É só o processo de maturação, né? De amadurecimento ou de processamento. É. E nós vamos falar aqui principalmente sobre a parte da pimenta do reino, que é mais consumida, mas também sim serve, que eu vou dizer, para o excesso das outras pimentas. Nós sabemos que com o sal, a pimenta e o sal são os temperos ou as especiarias para usar em comida mais usados do mundo. Nada bate o sal e a pimenta, né? Outra coisa interessante, sabia que lá no Oriente Médio, nos países asiáticos, a pimenta é conhecida como a rainha das especiarias? Sempre foi muito apreciada, mas no passado tinha um valor agregado muito importante. Era até usado, às vezes, como moeda de troca na época das especiarias, das cruzadas, né? Apenas uma certa curiosidade, ok? Então, pessoal, vamos começar? Olha só, presta atenção, compartilhe esse vídeo. Tem pessoas que eu estou conhecendo hoje em dia, que chegam no meu consultório, que estão consumindo muita pimenta, pimenta em excesso. E talvez pessoas do mundo todo, que você vai compartilhar esse vídeo. Clica onde diz compartilhar e passa adiante esse vídeo aí, que você vai auxiliar pessoas que você nem imagina que está ajudando. Vamos começar? Efeitos colaterais mais do excesso de pimenta. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque eu sei que está na moda comer pimenta. Pimenta pode ter moída, pode ter pimenta em forma de geleia, em forma de pó, mas a melhor pimenta que você for consumir é pimenta fresca, tá? Aquela pimenta que você usa a própria fruta, vamos chamar assim, a própria plantinha. Isso aí é o melhor tipo de consumo que você não perde nada dos nutrientes deste alimento. Vamos começar? Efeitos colaterais do excesso do consumo da pimenta. Número 1. Ele não é interessante para pessoas que têm asma e bronquite. Porque o excesso excessivo, perdão, o uso excessivo, ele pode exacerbar crises de broncoespasmo, que é fechar o brônquio, o ar entra, mas tem dificuldade de sair. Nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DBPOC, ou DPOC. Então, cuidado, você que tem asma e tem bronquite crônica, e se você consumir demais, pode exacerbar. Mesma coisa para processos alérgicos. Pessoas que têm muita alergia em pele, pessoas que têm muita rinite alérgica, se você consumir para mais, vai ser liberada uma carga muito grande de histamina, e isso aí vai piorar o teu processo alérgico, ok? Outra coisa, parte digestivo. O consumo excessivo da pimenta é péssimo. Para quem tem esofagite, para quem tem gastrite ativo, para quem tem úlcera, para quem tem duodenite. Em resumo, para pessoas que têm doenças gástricas ou do refluxo, que volta ácido do estômago, para a parte do esôfago, questão de azia, de queimação, o excesso de pimenta é péssimo. Ela pode piorar o grau da tua gastrite e da tua úlcera. Por exemplo, tem uma gastrite grau 1, pode vir para uma gastrite grau 2 ou até mesmo a gastrite grau 3. Pode até sangrar uma úlcera, pode até fazer um sangramento de uma duodenite, pode até piorar a erosão de uma esofagite. Então, cuidado o excesso do consumo para pessoas que têm esses problemas gástricos. É a mesma coisa, quem exagera, eu já vi algumas vezes, a pessoa acaba tendo uma glossite ou uma gengivite. Glossite é uma inflamação na língua. É óbvio, fica muito ardido da inflamação da gengiva. Às vezes, ficam até algumas úlceras parecidas com ácidas, por causa do excesso da pimenta. Outra coisa que eu falo muito, eu bato muito na tecla, isso é muito pouco falado. Tem até um vídeo que eu falo sobre alimentos que deixam as fezes ácidas. A pimenta claramente é um dos grandes alimentos que deixam as fezes ácidas. O que quer dizer fezes ácidas? Depois que você se alimenta e passa pela digestão do estômago, suco gástrico, suco pancreático, a própria bile, vai um resíduo para formar o bolo fecal. E esse resíduo, dependendo de alguns tipos de alimentos, libera o resíduo ácido que vai se incorporar no bolo fecal que é nas fezes. E a pimenta libera resíduo ácido, ainda mais se você consumir excesso. E aí, quando for saindo reto no ânus, vai causar problema, vai dar dência, vai doer, vai sangrar, vai coçar. E eu, como lido com isso todos os dias, eu tenho muitas pacientes que estão chegando agora, eu estou orientado por redes sociais, por alguns colegas seus, para consumir muita pimenta, que é bom para o meu metabolismo, e estão chegando com problemas de reto de ânus. Eu sempre explico assim, até quando eu dou palestra para médicos, eu digo, pessoal, pimenta causa hemorróidas? É verdade isso? Não, isso é mentira. O problema é que qualquer patologia que você tenha na região do reto no ânus, independente se é uma fissura anal, se é uma hemorróida, se é um prolapso mucoso, que é o reto um pouquinho caído, se é uma criptite, uma papilite, tudo isso, se passar umas fezes muito ácidas, vai piorar essa situação. Então, muito cuidado pessoas que têm problemas proctológicos de reto de ânus, que o consumo da pimenta sim, faz mal. Se você ouviu alguma coisa diferente, você está ouvindo de médico que não é coloproctologista. Então, eu estou orientando para o resto. Cuidado com isso. Outra coisa que o excesso de pimenta causa, ressecamento na pele. E marca mais as suas rugas. Verdade? Verdade. Estou frisando novamente que é o excesso do consumo da pimenta. Outra coisa, mulheres que estão grávidas no primeiro trimestre, primeiros três meses, não consumam pimenta. Na verdade, alguns dias não consomem o excesso de pimenta, mas eu consumo muito cauteloso com meus pacientes e como eu falo com vocês, aqui eu falo como se eu estivesse falando com meus pacientes no meu consultório, eu não sugiro consumir quase nada de pimenta nos primeiros três meses. Aumenta risco de sangramento e abortamento espontâneo. Obviamente, nós sabemos, vocês são inteligentes, que tudo é o excesso. Mas se puder evitar, muito melhor. É a mesma coisa na lactação. Mulher que está dando de mamar leite materno no peito para o bebê cuidar do excesso de pimenta, porque ele altera o gosto do leite. Teve esses dias um paciente que me perguntou, que leu sobre isso, me disse doutor, vai sair um leitinho meio apimentado? Não, não é isso. Mas por causa das propriedades da pimenta, e ela pode passar para o leite sim, ela altera o sabor. E às vezes alguns bebês que estão com essa amamentando, que estão mamando, uma coisa tão importante que esse leite materno exclusivo nos primeiros meses de nascimento, acabam não querendo, não aceitando por causa que alterou o sabor. E às vezes não sabem o que é. E sabem, às vezes é o excesso de pimenta. Outra coisa, cuidado pessoas que têm pressão alta descontrolada. Aquelas pessoas que não estão fazendo tratamento, ou que estão em tratamento e não conseguiam regular ainda a sua pressão, porque o excesso de pimenta pode fazer subir a pressão. E, para finalizar, eu gostaria de falar em relação a pacientes que têm problemas de funcionamento do intestino, só que para o outro extremo. Quem defeca demais, quem tem diarreia de vez em quando, para quem tem síndrome do intestino irritável com a variante diarreia, para quem tem polievacuação, para quem tem doença inflamatória intestinal. Em resumo, todas as pessoas que defecam para mais ou tem alguma inflamação na parte intestinal, se você consumir muita pimenta, você vai acabar tendo mais diarreia e vai piorar a sua situação. Pacientes com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tudo tem que cuidar do excesso de pimenta, porque pode piorar o efeito laxativo. E apenas uma curiosidade muito legal agora aqui. Teve até estudos, até teve um estudo da Califórnia, muito bem conduzido, na década de 90, 1990, não vou precisar exatamente qual é o ano que foi, que estavam estudando se existia um antídoto para quando alguém consumia excesso de pimenta e passava mal. Ou seja, antídoto é tudo aquilo que você utiliza para anular o efeito de álcool. Por exemplo, consumiu pimenta demais. Lá nos Estados Unidos era muito comum pessoas consumir muita pimenta e acabarem em uma emergência. Que no Brasil não é tão comum isso aí, mas como está o consumo cada vez maior e às vezes as pessoas estão se passando um pouquinho, essa informação pode ser útil. Olha só, o que as pessoas fazem? Logo que consomem demais, anotam que a boca está ardendo, os olhos estão lacrimejando, tomam água, né? Água gelada. Na verdade, a melhora é quase nenhuma. É apenas um falso alívio que você sente na hora. Aí depois foram estudar que viram que o consumo de açúcar é melhor que água. Aí depois viram que o consumo, por exemplo, de algo mais ácido, tipo um limão e vinagre, era melhor ainda do que açúcar. Mas na verdade a conclusão principal é que a principal coisa que faz um antídoto não é imediato, demora um pouco para fazer o efeito. É algo gorduroso. E se você pudesse associar, por exemplo, algo gorduroso com algo mais geladinho, com algo um pouco mais doce por causa do açúcar e algo às vezes um pouquinho mais ácido, ia ser o melhor dos mundos. Mas isso aí muitas vezes as pessoas não têm na hora ali para poder consumir. Por exemplo, o que que poderia usar como um leite integral? Um leite bem gordo, um leite com nata. Ou se você tivesse um mousse de maracujá, que é feito com leite bem integral, com alguma coisa que é ácido, tipo maracujá. Ou um sorvete de iogurte. Em resumo, coisas gordurosas. É o principal antídoto quando a pessoa consome o excesso de pimenta. Pessoal, nos sigam no Instagram, lá é o local que eu respondo muitas dúvidas, dr.fernandolemos. Compartilhe esse vídeo. E quem não deu like, não curtiu ainda, faça isso agora. É importantíssimo para o nosso canal. E embaixo na descrição do vídeo nós temos o nosso grupo do Telegram. Inclusive agora eu vou fazer uma publicação exclusiva lá para o grupo do Telegram. E eu te espero lá. Prazer ter vocês aqui conosco. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, faça parte da nossa família Planeta Intestino. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.